Eu acho que eu vou precisar de uma capinha pra isso aqui, na moral Falar com vocês meninos, na moral Essa semana tá intensa, cumpade Eu só tô podendo gravar pro canal de madrugada, mano Eu tô exausto Mas eu tô exausto, satisfeito, tá ligado? Por quê? O que que eu tô fazendo? Primeiro, eu testo o videogame, né? Desmonto o videogame Instalo a peça Tô com o cartão de memória que eu uso aqui de teste Apertei aqui A luzinha ficou verde Significa que tá funcionando Daí é só montar o videogame de volta Tem que limpar o videogame pra ficar bonitinho, né? Precisando aí do serviço de desbloqueio de Nintendo Switch, 3DS, PS Vito, o que for Me manda um e-mail, véi Eu tô dando preferência pra quem mora aqui em Belo Horizonte Porque às vezes dá pra entregar até no mesmo dia Hoje chegou um consolinho interessantíssimo aqui pra gente Que foi um console que vocês pediram bastante O próximo eu acredito que vai ser o RK 2020 Mas agora a gente tem uma variável do Unbanic RG350 Esse aqui é o RG350M Cara, não faz muito tempo que eu tô com o RG350 aqui, tá ligado? Daí a galera da Banggood mandou esse portátil pra gente fazer análise aqui em casa, tá ligado? Então, ritual padrão Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui Inclusive, o sorteio do PS pegou Ô mano, esse aqui é um console que eu já fiz vídeo aqui no canal Já mostrei, tem jogo pra caramba aqui E dia 1º de agosto eu vou voltar aqui pra sortear e anunciar o nome de quem ganhou esse pagulinho Pode crer? Então vamos lá Eu tenho que ficar esperto porque eu tô gravando com duas câmeras agora E essa câmera aqui, quando ela tá conectada ao HDMI Ela fica 3 minutos gravando certinho E às vezes eu continuo gravando sem perceber que eu tô sem uma câmera Eu tenho que fazer tudo de novo A caixa ficou bem fácil de sair, né? Não é comum esse negócio ser ruim, não A única ruim de sair foi a cara do Kubebe O negócio tava bem duro na caixa mesmo E aqui de cara nós já temos o console Eu já tirei ele da caixa pra fazer as fotos do Instagram, né? Porque eu sempre falo E segue lá no Instagram, porque a galera do Instagram vê muita coisa primeiro Praticamente tudo, né? E... Caramba, velho Isso aqui é muito pesado Na moral Olha que console bonito, cara Aqui de cara a gente consegue ver algumas diferenças entre um e outro, né? A gente tem o RG350 aqui, o RG350M Eu vou fazer um vídeo separado Pra um, né? Tipo, eu vou fazer um unboxing aqui, testar a parada E outro vídeo eu vou fazer a comparação entre esse aqui e o RG350 normal, falou? Não dá pra fazer isso tudo de uma vez no vídeo, não Isso não vira bagunça Galera, eu vou deixar o link desse console aqui na descrição do vídeo Então se tiverem interesse é só dar uma olhada aqui Que tem um link com descontão pra vocês, hein? Aqui nós temos um console com a carcaça inteira em metal Sério É a primeira vez na vida que eu vejo um videogame com um material em metal, saca? E é legal perceber isso porque parece que esse material aqui é espesso É um metal grosso Ele parece uma placa de ferro, cara Realzão E ele é pesado Não é tão pesado Eu acho que ele é do mesmo peso do Nintendo Switch Sem zoar Eu acredito que ele é do mesmo peso do Nintendo Switch E é curioso, mano Porque isso dá uma rigidez diferente ao console, saca? E aqui atrás a gente tem umas borrachinhas aqui, né? Que é uma parada que eu sempre falei aqui em relação aos consoles Porque assim E ele é um videogame que a gente coloca na mesa, né? Ele fica assim Aí, como ele não tem... Eita, ferro Aí, como ele não tem nenhum tipo de apoio aqui Ele fica arranhando as pontinhas aí Qualquer capinha que você colocar nele já vai ficar bom pra caramba Tipo essas aqui, saca? Mas de qualquer forma Essas pontinhas aqui dos botões ZR e ZL Vão ficar esbarrando na mesa Já nesse RG350M nós não temos esse problema Porque essas borrachas aqui Aproveitam exatamente para o contato com a superfície Cara, eu vou tirar o pano aqui pra vocês verem, ó Tá vendo a borrachinha aqui? Só pega a borracha aqui, cara É uma borracha boa até Caramba, gostei demais disso aqui, viu, velho? NU Muito bem construído, viu? Ele é um console premium, cara É um console foda esse aqui Vamos fazer uma comparação pelo menos estrutural entre esse aqui e o RG350 Aqui no RG350M a gente já consegue ver claramente a diferença dos analógicos, né não? O RG350 normal tem os analógicos tipo os do Switch, né? Esse aqui fica em cima e o outro fica embaixo Já o M, os dois analógicos ficam embaixo E é uma coisa engraçada Porque a galera tá começando a colocar o analógico igualzinho ao do Switch Nesses consoles aqui, saca? Parece que eles pegaram esse analógico aqui Pelo menos o plásticozinho dele E colocaram aqui no console E esse analógico do Switch é um analógico bom, velho Não é um analógico ruim, entendeu? É uma coincidência, mas é uma coincidência boa Se é que é uma coincidência, né não? Aqui embaixo no M nós temos duas entradas pra cartão de memória Aqui é o cartão de memória interno e aqui o externo O interno seria o cartão de memória pra instalação do sistema dele, do software, tá ligado? E aqui no RG350M o cartão de memória interno dele realmente fica lá dentro do console Tanto que pra você atualizar o sistema e parte tem que desmontar o console E isso é uma dor de cabeça danada, sabe? Ninguém quer ficar desmontando o videogame ou alguma coisa assim Pra fazer uma simples atualização Então uma coisa que eles melhoraram nesse console pra esse aqui Foi essa questão do cartão de memória interno ser por fora Porque aí se você quiser trocar o sistema ou corromper Você tira o cartão de memória aqui, faz o flash do computador rapidão e volta pra cá E aqui a gente tem a outra entrada do cartão de memória Que seria o cartão de memória externo, né não? Aqui do lado agora a gente tem os botões de aumentar volume Uma coisa que fica aí embaixo no RG350 normal, né? O volume e o botão reset e o botão de ligar Aqui embaixo fica apenas as entradas dos cartões de memória e o botão de resetar Aqui desse lado fica o botão de ligar o videogame Aqui a gente tem as mesmas entradas que a gente tinha No RG350 normal, né? Tem a entrada USB normal pra você carregar Aqui a entrada de fone, né? Saída de áudio Aqui o HDMI que precisa de uma atualização pra funcionar E aqui o USB2, né? Que seria o OTG Porque o que que acontece? No RG350 a gente tem a entrada de dados E tem também uma entrada pra você carregar Essa aqui é apenas pra carregar e pra você transferir dados para o computador Essa aqui é pra gente conectar, por exemplo, coisas ao console Ou seja, pendrive, esse tipo de coisa assim Até mesmo um adaptador Wi-Fi pra fazer algumas funções do console funcionar Tipo, uma loja que a gente tem na ROG CFW Ela só funciona se você tiver com um dongle Wi-Fi aqui E eu esqueci de mostrar as outras coisas que tem aqui dentro da caixa dele, né? Nem que seja aquilo padrão que a gente já imagine Que é um manual e um cabo USB Mas é bom demais ter um outro cabo USB desse aqui, viu, velho? Porque o meu telefone, ele é USB tipo C Os dois RG350 são USB tipo C Então, esse tipo de conector aqui não tá faltando não Eu nem preciso de falar da diferença de peso Que é óbvio aqui Quando eu peguei o RG350 Eu vi que ele já era um console um pouco pesado, sabe? Mas quando eu peguei a caixa do RG350M Eu já vi que ele é um console mais pesado do que o próprio RG350 RG350 que eu já achava que era pesado, né? Ele é parrudo, viu, mano? O design dele é muito bom Aqui, assim, passa a unha assim A pintura não descasca Parece ser alguma coisa muito firme Muito resistente, sabe? Fazer que nem aquele cara do YouTube O JerryRigEverything Vamos fazer um negócio aqui Eu tô curioso em relação à parada Então nós vamos meter o bisturi aqui na pintura Pra ver se ela descasca, tá ligado? Ó Esse aqui é o material do videogame, velho Pra vocês terem uma ideia Tô com um bisturi aqui Não descasca nada Nada, cara Nenhuma varinha Mas é claro Que se você for um bundo de piruzou E deixar esse negócio cair no chão Ele vai amassar, né? É uma parada que eu não vou testar aqui, né? Por motivos óbvios Vamos conferir se esse bagulho tá com carga Porque eu tô curioso demais E ligou Menino Olha só Bom O sistema dele é o mesmo do RG350 Mas aqui a gente já tem alguma coisa pra pontuar A tela dele é muito bonita, viu? Eu vou admitir pra vocês A tela do RG350M Tem duas vezes a resolução do RG350 comum, tá ligado? Enquanto esse aqui é 320x240 É um pixel que fica até certinho, sabe? Tudo direitinho com jogos de Super Nintendo e tal Essa aqui é 640x480 É a mesma resolução de jogos antigos no computador, tá ligado? Eu lembro muito que eu ficava mexendo nessa parada E a resolução mais alta que o meu computador antigo ia Era 640x480 Isso aqui ainda é uma tela IPS E roda bastante coisa, galera Aqui a gente não tem emulador de... Isso é... Interstate 4 Aqui por quê? Ele não vem padrão Aqui já tem um emulador de Java, cara Pra você jogar seu joguinho Java antigo Isso não vem no RG350 padrão não, saca? É uma parada que dá pra instalar E obviamente portar Porque o hardware deles é o mesmo R-Type DX, cara Vamos testar a estrela Ó, só daqui, só Fechei o emulador Cara, como é que pode? Gente, eu gosto muito de R-Type Vocês não têm ideia R-Type é o joguinho da minha vida Eu acho que o melhor R-Type que tem até agora É o R-Type Delta Do Playstation 1 Mas a gente finalmente vai ter o R-Type Final 2, cara Puts, grila Eu tô muito ansioso pra ver esse jogo sair Ele vai sair no final do ano agora, cara Ele é um jogo que foi anunciado dia 1º de abril Acho que do ano passado A galera achou que era zoeira, sabe? Mas não, eles estão realmente fazendo o R-Type Final 2, mano O R-Type Final foi um jogo que saiu no Playstation 2, saca? E tinha uma fase nele, véi Que dava tanto lag Que era impossível jogar Você podia, entre uma animação e a outra Você podia sair, tomar um café, tomar um banho Que era complicado A qualidade de imagem disso aqui É uma coisa que eu nem preciso comentar nada Porque tá impecável Eu só não tô gravando esse 60fps nessa câmera Porque se eu for botar isso no computador pra editar depois Ele não vai renderizar o vídeo, entendeu? Mas tá rodando sem nenhum tipo de lag esse trem, véi Volta aqui Com o meu Com o Force Module Com o Pad Mundo de Peru Aí, véi O que eu tava falando aqui? Esqueci Caralho, o R-Type é muito gostoso Vamos dar uma olhada aqui na qualidade do áudio dele O áudio dele é até alto, sabe? E não estoura quando você coloca no máximo A tela disso aqui é maravilhosa Ela é muito boa Tem uma resolução muito alta E se compara à tela do Switch Porque é uma IPS Com uma densidade de pixels já alta pra caramba, sabe? A qualidade da cor aqui é muito boa A emulação desse console é uma parada que A gente já conversou aqui uma vez Super Nintendo roda como se a gente estivesse rodando no próprio console E a gente tem consoles emuladores Às vezes até mais caros do que esse aqui Que não roda Super Nintendo tão bem quanto esse RG350, véi A emulação aqui é uma parada natural, véi Natural Porque às vezes a gente não Por mais que a gente veja uma emulação assim A gente vê que o negócio não tá tão legal assim Às vezes dá uns leguinhos na imagem Screen tearing Uma coisa que acontece muito no Beat Boy É a imagem ficar quebrando toda hora, sabe? Você vê a imagem do console Meio que, sabe? Quando dá uns cortes assim, verticais Isso eu acho que é o screen tearing, né? Vamos pegar essa vida aqui Isso aqui é ritual, não tem jeito não Você é loiro? Sai daqui Dinossauro sem vergonha É engraçado que essa é a única fase Que esse dinossauro aparece, véi Ai, caramba Eu vou dar uma olhada mais carinhosa aqui Pra ver se eu não deixei alguma informação passar Mesmo porque eu preciso fazer isso Pra fazer a comparação entre um e outro, né, véi Esse RG350M é um console bom, menino Eu vou recomendar aqui no canal Se vocês quiserem pegar esse console E colocar na coleção de vocês Até mesmo pra jogar Vai na descrição que o link com desconto Vai tá lá, pode crer Linkão, descontão do Mano Jobão, menino É, galera Eu volto num próximo vídeo aí E a gente vai ter uma análise disso aqui Provavelmente daqui a uma semana E é engraçado que aqui a gente tem um adesivo Em cima do cartão de memória Do sistema Esse aqui é um adesivo que Não faz tanto sentido assim Porque a gente tá no Brasil, cara Se o negócio é defeito Você vai largar pra lá Já vai pedir revô Sei lá, cara Eu nem sei se tem Garantia Desde se tivesse Dá mais trabalho Você enviar de volta Do que comprar outro, véi Mas, galera A gente tá no padrão Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nada Que tá rolando por aqui Falou? Um grande abraço pra vocês E até a próxima Valeu